Oi, oi gente, tudo bem com vocês? E hoje, como vocês já viram aqui no título, o vídeo é de recebidos. Então se você quer saber o que eu recebi nesse último mês, é só continuar assistindo. Então, gente, esse mês de setembro teve a Beauty Fair, então eu fui pra lá mais um ano, foi muito incrível. Então eu recebi alguns press kits, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês rapidinho o que foi que eu recebi. Vamos lá pro vídeo não ficar muito longo? Então, da Vult, eu recebi essa sacolona aqui e dentro dessa sacola veio essa caixinha aqui, que é a tecnologia da pele perfeita. Agora, dentro veio novidades da Vult, que é esse esmalte aqui, que é um esmalte nudezinho. O meu veio essa cor aqui, que é... deixa eu dar uma olhada, confirmar... Pandeló, é essa corzinha aqui. Eu achei a cor linda, com certeza eu vou utilizar, tá? Essa corzinha aqui. E recebi também, dentro dessa caixinha, né? Veio aqui o press kitzinho deles, que é o corretivo, a base e esse pincel de escova oval, número 26. A base é a base de alta cobertura em HD, o corretivo também é corretivo líquido HD de alta cobertura. Eu não testei nenhum dos produtos ainda, então não posso falar nada pra vocês, o que eu achei, o que eu não achei. Nesse vídeo, realmente, eu só venho mostrar o que eu recebi. Passei no stand da Ruby Rose e recebi alguns produtinhos deles lá, da marca. Eu recebi esse lápis, lápis aqui, que um lado é preto e o outro é um cobrezinho. Eu acredito que seja um pra olhos e um pra boca, tá? Recebi esse lápisinho aqui. Recebi do mesmo estilo esse outro, que um lado é preto e o outro é azul, tá? Recebi da Ruby Rose. Recebi esse daqui, que é um gloss, lip gloss. Recebi dois, eu acho que são da mesma cor, aparenta ser o mesmo, não sei, tá? Esse daqui. E recebi dois batonzinhos dele. A cor que eu recebi é a número 244 e a 275. Esse daqui foi o press kit que eu recebi no stand da Ruby Rose. Passei no stand da Toque de Natureza. Eles estão com muitas, muitas e muitas novidades. Tá bem legal o stand deles, tá? Muito incrível. E aí, na passagem do stand, eu também acabei recebendo esse batonzinho aqui, que é uma cor linda. É uma cor que eu realmente vou usar de batom, porque eu gosto muito. É um rosa. Deixa eu ver se tem a referência. Essa corzinha aqui, linda demais, que é da Marquette. No stand da Kiss New York, RK by Kiss New York, tá? Eu recebi, ó, dele. Recebi uma unha deles, que é aquela Impress, numa nova cor, que é esse azul lindo, divo demais, muito bonito. Recebi um cílios. Esse aqui é o... So Wisp 04, que é lindo, enorme esses cílios. Achei maravilhoso. Recebi uma colinha pra cílios preta também, que vou testar. E recebi esse esmalte da By Kiss New York, Sexy Lunge. É esse aqui, que também é um lançamento da marca, que está incrível. Aí passei no stand da Santa Clara, e eu recebi esse daqui. Esse daqui, ele é um display, é um mini display pra esmalte, mas você pode colocar o que você quiser, tá? Ele é pequenininho, eu não abri ainda, então não tem como mostrar pra vocês como fica, mas é mais ou menos esse desenho que tá na caixa aqui. É bem legal, gostei muito. E o meu veio na cor lilás. Agora falando um pouquinho de cabelo, eu fui na World Comet, que é um dos stands que eu gosto muito de ir, por causa do tratamento, do respeito e da responsabilidade que nós temos ao receber o kit deles, que eles realmente nos tratam, eles nos tratam muito bem, tá? E o press kit que eu recebi lá esse ano, esse shampoo e condicionador da Joico, nessa versão azulzinha. Recebi esse ouro fluido, tá? Recebi três máscaras, que são essas três aqui. Essa daqui é a máscara Umect Mask, esse Equa Mask e esse Ulster Mask. São incríveis. Essa daqui, esse meio verdinho, azulzinho água, não sei, ele tem o cheiro do Love Spell da Victoria's Secrets. Gente, eu amo esse cheiro. Amo demais, 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 demais. E nós recebemos lá no stand deles. Recebi também uma amostra do Unique One, tá? O ano passado a gente recebeu de Coconute, esse ano a gente recebeu o tradicional e eu amei. No final, quando eles mostraram as principais novidades e lançamentos, teve um sorteio e eu acabei ganhando esse sorteio. Eu fiquei muito feliz porque eu iria comprar esses produtos, já tava namorando faz um tempo, mas por questão do valor, realmente, eu não tinha comprado ainda, que é o shampoo e o condicionador Kipark da Joico, tá? Então a gente recebeu o shampoo, o condicionador e o olhinho. Então, assim, a feira pra mim já valeu por esses três produtos, tá? Porque eles realmente são muito, o custo deles são elevados, só que são produtos incríveis, incríveis. Eu já cheguei a usar aqui em casa, eles realmente dão um resultado maravilhoso no cabelo. Então eu ganhei o shampoo, o condicionador e o olhinho da Joico Kipark. Recebi essa sacola gigante da Salon Line. Salon Line, incrível, incrível. O stand tava maravilhoso, tava com muitas novidades e muitos lançamentos e eles nos deram um pouquinho pra gente ter. Recebi esse shampoo SOS Bomba Vitaminado. Ele é explosão de crescimento, então é shampoo pra crescimento do cabelo. Recebi também esse fortalecedor, né, tônico fortalecedor para crescimento do cabelo. Amei a duplinha, né? Recebi também esse daqui que é uma máscara Tô de Caixas e transação poderosa. Esse aqui. Recebi a maionese, gente. Eu queria muito receber essa maionese, porque ó, o vidro ele é muito igual, né? E assim, o cheirinho dele tem nada a ver com maionese, não. É um cheiro incrível. A textura é parecida, mas o cheiro é incrível. E ela é uma maionese pra cabelo, pra uma super hidratação, tá? Então é bem legal. É uma nutrição power. Muito legal esse produto aqui. E eu vou testar. Recebi também gel de queratina pra cabelos afro. Só que eu já usei no meu cabelo e deu super certo. Ficou todos os cachinhos no meu cabelo. Depois eu vou testar mais direitinho, assim, e conto pra vocês o que eu achei desse produto. Recebi um óleo de omectação deles. É o EBA. Recebi também um Tote Cacho, que tá o Crespo Divino. Então recebi também esse aqui pequenininho. E recebi esse Botox Capilar. Tô super interessada nesse Botox aqui. Vamos ver se realmente o que ele faz. Ele é um tratamento reduidor de volume. Vamos conhecer esse produto de mais perto. Muito obrigada, Salon Line. Vocês arrasaram, como sempre. E eu amei receber os produtos. Outro estante que eu fui foi a estante da Beliz. E lá eles mostraram também os seus principais lançamentos. E eu recebi da marca lá, essa Promove Hidratação e Luminosidade da Pele. Máscara Facial Hidratante. Aquela máscara que você coloca no rosto todo, sabe? Recebi essa máscara aqui. Recebi também esses lenços umedecidos da Rica. Esse daqui. E recebi essa esponjinha de maquiagem. Todo mundo fala bastante dela, né? Que estão falando bastante, que é bem legal. Eu preciso testar pra falar pra vocês. Então essa esponjinha aqui, da Rica, eu recebi lá da Beliz também. Estamos no estante da Dylos. Lá eu recebi essa necessaire que eu achei linda demais. Eu amei muito essa necessaire. E dentro dela veio três lápis de boca, tá? Um mais lindo que o outro. Um marronzinho, um cor de boca mesmo e um vermelhinho. Esses três. E eles vêm com esses cristalizinhos. A Dylos tá completando dez anos. Então eles fizeram a coleção Coisas de Quem Ama. O estante tava lindo, incrível. Tava muito bonito. Gostei bastante do estante. E aí eles fizeram esses produtinhos. E eu recebi esse batonzinho aqui também. A minha cor que veio é roxo nostálgico 04. E ele também tem a pedrinha com Swarovski. Que são todos os produtos dessa coleção Coisas de Quem Ama. Tem a pedrinha. Então assim, tava muito incrível. E eu amei as novidades da Dylos. Eu passei no estande da Mori Makeup. E aí lá eu recebi alguns produtinhos. Na Mori Makeup eu recebi alguns produtinhos. Recebi esse primer HD deles. A base. Eu acho que essa base até vai dar pro tom da minha pele. Preciso testar. A minha veio na cor 16. Então eu recebi o primer e a base. Recebi um gloss incolor da Mori Makeup. Esse daqui. Recebi uma manteiga de cacau. Enrolou umzinho assim. Sempre bom, tá na bolsa, né? Recebi esse batonzinho deles aqui da Mori Makeup. Um batonzinho. Deixa eu ver a cor. Número 08. Esse daqui. E recebi três batons líquido mate. Recebi esse aqui numa cor bafônica. Que é a cor talita. Esse aqui. Recebi esse outro na cor vermelho. Que é a cor... 2007. E esse lindo aqui. Que é um batom preto. É o Grazi 16. Gente, eu tô super curiosa pra saber como que é esse batom. Porque ele é preto, né? Então eu tô super curiosa pra abrir e testar. E mostrar pra vocês. E eu fui lá na Ikezaki. Que tinha o Ikezaki digital. E lá eu ganhei duas sacolinhas. Ganhei essa daqui. Que você girava a roleta. E aí você podia escolher os brindes. E ganhei essa outra sacolinha aqui. Tem muita coisa aqui dentro. E vou mostrar pra vocês. Eu vou começar mostrando a Glam Box, tá? Que é essa daqui, ó. Foi a minha primeira Glam Box. Nunca tive nenhuma, tá? Eu recebi lá a primeira na Beauty Fair. Aí aqui dentro dela. Veio um sabonete da Nivea. Esse Caixos Sim da Haskell. Uma mostrinha. Um shampoo e condicionador da Mystica. Esse daqui, pequenininho. Um batom da Ricoste. Embala, mesmo simplesinho assim. Essa linha aqui. Que tal o Caixo dos Sonhos? Da Salon Line. Mais uma latinha da Rica. De lencinhos. E esse spray aqui. Da Hair Spray Fixador de Cabelos. Jato Seco da Karina. Então foi isso que veio aqui na minha... Ah, veio também mais uma máscara. Desculpa. Veio uma máscara anabolizante da Gerer. Essa daqui. Então na minha Glam Box veio isso. Gostei muito de ter recebido. Os meus produtinhos. Quase todos foram ofusais, né? Teve só um ou outro. Que foram produtinhos pequenininhos. Eu realmente nunca pensei em assinar a Glam Box. A minha cunhada assinava. Ela gostava bastante. Eu gostei muito de ter ganhado. E queria agradecer a marca. Da Paris Elysée. Eu amo os produtos da Paris Elysée. Já uso há um bom tempo, tá? E aí eu recebi alguns produtinhos deles. E conversei lá com eles. E tem alguns produtos que eu uso. Aí eu acabei ganhando... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem mais um aqui. Então da Paris Elysée eu acabei ganhando esses três perfumes aqui. Tá? Eu ganhei esse que é o masculino. Que é o Vodka Limit Edit. É. Esse aqui é o For Man. Que o meu marido já está usando. Ele está gostando bastante, tá? Aí eu ganhei o Vodka Love. Que é esse daqui. Deixa eu abrir pra vocês verem. É esse aqui pretinho. Tá? E ganhei o Vodka Pink também. Que é esse daqui. Tá? Gosto muito dos produtos dele. Tem alguns outros produtos que eu já utilizo há algum tempo. É uma marca de perfumes. Inspiração em outros perfumes importados. Tá? E eles tem uns precinhos super acessíveis. Eu gosto bastante. Se vocês quiserem eu faço uma resenha dos perfumes que eu tenho deles. Gosto muito. E fiquei super feliz de ter recebido esses três produtinhos da marca. Paris Elysée, muito obrigada mesmo. E recebi essa sacolona aqui lá da Ecosaki. Então vamos lá. Tem muita coisa aqui dentro. Dentro tem essa sacolinha aqui que é da Belo Feel. Belo Feel eu ganhei essas amostrinhas da máscara Way Hair. E acabei ganhando também o shampoo e o condicionador dessa linha Way Hair. Tá? Então ganhei o shampoo, o condicionador e as máscaras Hair da Vital Cap. E ganhei também da Vital Cap esse Caixas Naturais Gel Creme. Esse daqui também pra fazer caixinhos nos cabelos. Recebi esse aqui Abra e Saiba os Segredos. É inspiração no alce, tá? E cada um tem uma coisa. Esse daqui que eu recebi é o de reconstrução. Então cada um deles tem o reconstrução, tem o pra envelhecimento do cabelo, tem pra vários, né, tipos. E o meu eu recebi de reconstrução. Recebi da Lola Cosméticos esses dois produtinhos aqui. Esse é um hidratante pras mãos e esse é um hidratante corporal. Muito legal essa embalagem pequenininha. Gostei bastante. Eu vou abrir aqui pra sentir o cheiro porque eu ainda não... Então o hidratante pras mãos é esse aqui. Gente, tem cheiro de Love Spell da Vital Secrets também. Eu amo esse cheiro. Nossa, é muito bom. E esse aqui... É o mesmo cheirinho os dois. E é... Elas vêm chegando. Ou se não... É, elas vêm chegando. Essa nova linha da Lola aqui pro corpo. Esse hidratante corporal e esse hidratante pras mãos. Eu amei ter recebido isso daqui. Recebi esse Livin da Ienza. Ele é pra todos os tipos de cachos, né. Então eu vou testar e depois eu falo pra vocês. Recebi também... Esse fixador da maquiagem da Glass. Eu gosto muito dos produtos da Glass. Vocês já viram várias vezes aqui, né. Eu recebi esse daqui. Eu não vou saber falar. Então nem adianta eu tentar falar. É um protetor térmico com protetor solar dessa marca aqui, tá. Vou testar também. E aí eu falo pra vocês o que eu achei. Recebi essa linha Miracle da BC, tá. Nunca vi falar dessa marca. Não conheço. Então também é dessa marca aqui, né. Nunca ouvi falar desse produto, né. Ele... Nossa, tem um cheiro maravilhoso. E ele é douradinho assim, ó. Muito, muito legal. Vou testar também. Falo pra vocês depois o que eu achei. Provavelmente é uma máscara, né. Mas eu preciso saber direitinho o que é pra poder falar pra vocês. Recebi esse tratamento de hidratante da Hydra. Água, termal, proteção UV, amostra grátis da Buscaia, tá. Recebi esse batonzinho aqui da Mia Make. Uma embalagem super fofa. É um rosinha lindo. Um rosinha clarinho assim, ó. E ele tem aqui embaixo, ele tem a corzinha, ó. Aqui. Então, nossa, muito, muito, muito lindo. Não conhecia essa marca ainda. Vou testar esse batonzinho. E recebi também esse bela cintilante da Vip News. Bela cintilante. Esse daqui, ó. Recebi também lá do stand da Ikezaki. E esses foram meus vídeos de recebidas no mês de setembro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se gostou muito do vídeo, compartilha e divulga nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botãozinho inscrever-se. E ative as notificações pra chegar os meus vídeos na sua timeline. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.